Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis, confira no vídeo como cancelar Lançamento contábil manual em lote, utilizando o WebClient do SAP Business One. WebClient é uma novidade da versão 10. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado! Neste exemplo, tenho dois lançamentos para cancelar. O primeiro, Lançamento contábil manual, número 4975. Repare que ele não está cancelado. Se fosse para cancelar manualmente, eu teria que clicar com o botão direito do mouse na tela, opção Cancelar. Próximo exemplo, Lançamento contábil manual, número 4976. Não está cancelado, e se fosse para cancelar manualmente, botão direito do mouse na tela, opção Cancelar. Uma forma mais prática de cancelar seria pelo WebClient, exclusivo na versão 10 do SAP Business One. Neste exemplo, estou com a versão 10 do SAP Business One, atualização 24.02. Importante validar a sua versão e a atualização e também simular em base de teste. Para abrir o WebClient, clique nesta opção e, em seguida, base, usuário. Após digitar o usuário, digite a senha. Por último, login. Você conseguirá acessar o WebClient com os mesmos dados de acesso do SAP Business One. Usuário, tenha e licença atribuída. Em seguida, clique aqui para abrir o menu. Contabilidade. Opção, lançamentos contábeis manuais. O WebClient já abriu aqui, com a opção, meus lançamentos contábeis manuais. Repare que são vários filtros. Você pode clicar aqui na opção, ajustar filtros. E, em seguida, marcar uma opção para utilizar como filtro ou desmarcar para ocultar. Por exemplo, marquei aqui a opção Conta Controle. Ok. Apareceu a opção do filtro. Eu posso retornar e desmarcar. E ok. Não tem a opção Conta Controle. Neste exemplo, eu vou desmarcar aqui, clicando no X, a assinatura do usuário para o usuário atual. E, em seguida, na origem, eu tenho a opção Lançamento Contábil Manual. Após selecionar, iniciar para carregar. Repare que são vários lançamentos. Aqui você tem o número do lançamento contábil. A linha está repetida, pois cada linha está relacionada ao débito e crédito. E tem o R$ 4.976 e R$ 4.975. E são os dois lançamentos que deixei como exemplo. Aqui você pode consultar mais detalhes também. Débito e crédito. Observações. Filial. E outras informações. Você pode clicar aqui nesta opção. E, em seguida, o WebClient abrirá Configurações de Visão. E você pode incluir uma nova coluna, ou várias, ou ocultar, caso preferir. Por exemplo, Conta Controle novamente. Após marcar, OK. Em seguida, apareceu a opção Conta Controle. Para cancelar o lançamento, selecione cada linha relacionada ao débito e crédito. Após pressionar, Cancelar. Todas as linhas no lançamento contábil manual serão canceladas. Esta ação é irreversível. Continuar. OK. Pronto. Cada lançamento contábil manual, cancelado com sucesso. Portanto, dependendo do volume, mais prático cancelar pelo WebClient em lote. OK. E vou retornar no SAP Business One para mostrar cada lançamento cancelado. Após abrir o lançamento contábil manual, vou clicar aqui em Atualizar Registro. Em seguida, Cancelado. Próximo. Lançamento contábil manual. Atualizar Registro. Cancelado. Bem prático para o processo. Espero ter ajudado com essa novidade. Um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto